A receita de hoje é uma panqueca recheada com carne moída com a massa bem fininha, deliciosa e bem simples de fazer. Vem comigo! Na panela vou adicionar um fio de azeite, uma cebola picada e três dentes de alho picados. E vamos dourar bem. Me fala de qual cidade você está nos assistindo para eu mandar um beijo especial para você. Já dourou bem, vou adicionar 500 gramas de carne moída. Vamos deixar ela cozinhar bem. Não precisa adicionar água, que a própria carne moída vai soltar bastante água, tá? Vou deixar cozinhando até ficar bem sequinho. Já cozinhou bem e ficou aproximadamente 10 minutos. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Um tomate picado. 50 gramas de azeitonas fatiadas. Pimenta do reino a gosto. Açafrão para dar um gostinho, uma cor bem especial. Orégano. Sal. 100 gramas de molho de tomate. E 150 ml de água. E vamos misturar bem. Para continuar recebendo os nossos vídeos, siga a nossa página, deixe o seu joinha, compartilhe e deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante para mim. Te agradeço de coração. Vou tampar a panela e deixar refogando por 10 minutos, até ficar bem cremoso. Já está pronto. Agora para finalizar, vou adicionar salsinha e cebolinha a gosto. E olha que delícia essa carne moída, bem temperadinha. Agora eu vou reservar. Para a massa, vou adicionar 2 ovos, 500 ml de leite, 40 gramas de queijo parmesão ralado e 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Não vou colocar o sal, porque eu já coloquei o queijo parmesão ralado. E 4 colheres de sopa de óleo. E agora vamos bater bem, até ficar uma massa bem homogênea. Eu queria mandar um beijo super especial para a Maria Tereza de Santa Catarina e a Adriana Pereira do Pará. E agradecer o comentário de todas vocês. Deixe o seu comentário que poderá aparecer na nossa próxima receita. E a nossa massa já está pronta. Super fácil de fazer, né? Vou usar uma frigideira grande. Tem que deixar ela bem quente, tá? Agora vou colocar um fio de azeite. Pode ser óleo também. E com papel toalha, vou passar em toda a frigideira. Para cada panqueca, vou utilizar uma concha bem cheia de massa. Dessa maneira não vai ter desperdício de massa. E sua panqueca vai ficar fininha. E agora é bem simples. Vou despejar a massa na frigideira e espalhar dessa maneira que estou fazendo. Depois é só esperar ela soltar do fundo da frigideira. Não precisa mexer, deixa ela quietinha aí, tá? Ficou aproximadamente 5 minutos. Ela já ficou mais amarelinha em cima. E ela já soltou do fundo da panela, estão vendo? Esse é o momento de virar. Para virar é só você utilizar uma espátula. E virar a frigideira como eu estou fazendo. Que ela já cai sozinha. E é só virar para o outro lado. Não tem segredo, é só fazer com paciência que dá tudo certo. Já está pronto. E essa receita rendeu 10 massas de panquecas. Olha como elas ficaram bem fininhas. Para rechear é bem fácil. Vou pegar uma massa de panqueca. E vou rechear com duas colheres de sopa de carne moída. Aí eu dou uma amassadinha. E é só enrolar com cuidado. Vai enrolando bem rente ao recheio. É bem facinho. E ficou assim. Olha só que bonita ficou a nossa panqueca. Não vazou o recheio. Agora eu vou colocar no refratário. Eu já untei com óleo, tá? Agora não pode faltar o molho, né? Aqui estou utilizando um molho de pizza, já pronto, daqueles de sachê. Estou utilizando 200 gramas. Pode ser qualquer molho da sua preferência. Olha gente, que delícia. O cheiro aqui está tão gostoso. Nossa, muito bom. Você prefere as suas panquecas com muito molho ou pouco? Deixa aí no comentário para eu saber. Vou colocar mussarela ralada. Aproximadamente 150 gramas. Pode colocar fatiada também. Não vejo a hora de comer. E para finalizar, orégano. Agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Só para derreter o queijo aqui em cima, tá? E já está pronto, gente. Olha que delícia. Derreteu todo o queijo aqui. Hum, cheirinho está divino. Vou colocar salsinha e cebolinha para ficar ainda mais gostoso. Olha só que delícia essa panqueca, gente. Vou cortar aqui e vou abrir para vocês verem. Olha só que recheio delicioso. Fica uma panqueca super macia. Não fica aquela massa pesada, grossa. Deliciosa, gente. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar. Eu sou a Laura do Quero Mais Receitas. Até a próxima. Um beijo. Tchau.